Em Goa, como a Lisboa, apanha-se o barco Além do Tejo, a feia coa, além do rir e somar Fui-lhe a ver se o sol mais quente deixava na terra a minha cor Fui-lhe a ver se a saudade do nosso fórum tinha o mesmo ar Mas se a fim, teus olhos verdes dentro de mim Teus olhos verdes e só para mim Teus olhos verdes no sorriso, nos olhos verdes Teus olhos verdes e só para mim Teus olhos verdes e só para mim Além do Tejo, a feia coa, além do rir e somar